Faustão ia fazer o sorteio do caminhão da Colinos aqui. Caminhão da Colinos ia ser no alto espaço ali, festa das nações. Aí ia jogar um milhão de cartas lá e eu ia subir nas cartas pra ficar contando piada, pra entreter o povo ali, até o link chamar o link do Faustão pra jogar pro Brasil todo e tal. E eu ia jogar as cartas, ia passar em letra ali, né? Ia ser humorista, Pedro Bis, telefone e tal, contato para show, as coisas, né? Então você vai ali e o cara vai promover a sua imagem, você vai dar... O caminhão veio, não me chamaram nem nada. E eu gravei um filme, uns vídeos pro Faustão e ficou lá. Ficou lá na produção. Aí não chamou, mas tá bom mesmo. Isso foi em maio. Pra maio, o caminhão da Colinos veio e... 90. Aí quando foi em setembro, o Chico querendo tirar a escolinha que era do programa Chico City, tinha um bloco da escolinha e queria passar isso pra de tarde. Viraria o programa inteiro. Viraria o programa à tarde. Aí só tinha 17 alunos e precisava de mais 10. Tá, eu não lembro disso tudo. Eu achava que era por aí mesmo. Precisava de mais 10. É, tinha 17 alunos. Eu achava que era isso. Aí chamaram mais 10. E depois arrumou mais 10. Ai, aí é 40 e tanto. E tinha que ter redator... Não, não. Aí aqueles que mais sobressaiam falavam todo dia. Porque estavam segurando o público. E os outros falavam uma, duas vezes na semana. Uma vez a cada 15 dias. Então, dependendo do personagem, o que aquele personagem agradou. E o redator também faz, pô, se encaixa com aquele cara. É, o redator, pra que o texto dele, o texto que fosse decupado, ele ganharia. Então, o interesse deles pra escrever pra quem estava em voga, quem estava mais em evidência, quem estava agradando, quem era novidade, o interesse era maior. Tinha escolinha que eu falava duas, três vezes. Até umas brincadeirinhas, umas becerinhas, participava do outro e tal. Você interagia com o outro. Porque o público queria me ver. É, porque às vezes você interessa que eu vou ter personagem, né? Eu era novidade do coisa. Então, já teve dias. Pra que, nas férias, não tivesse que reprisar, era tudo inédito, o Chico queria que fosse tudo inédito, nós chegamos a gravar nove num dia. Caraca, mano. nove escolinhas num dia. O normal eram três. Assim, no mínimo três. E pra fazer os três já era quase que o dia inteiro, ou não? Não, Chico. O quê? Pra quê? Duas horas de gravação? Pra cada um. Nada. E três? Rapaz, 40 minutos só. 40 minutos, um, 40 minutos, outro, 40 minutos, outro, e pronto. Acabou, vamos embora. É, cada um tinha esse negóciozinho, né? Sim. E não tinha esse negócio, não. Não tinha esse negócio, não. Não tem esse negócio de voltar, não. É um gravando a primeira. O segundo prato não tem o mesmo gosto o primeiro, né? Então, o Chico falava, ele detestava que você errasse. É, porque vocês vão perder moral, cara. É, porque vocês vão perder moral, cara. É, porque os filhos pra repetir a piada nunca mesmo também, né? Tem um time set, né? Nossa, ele detestava que a repetir a piada. E atrapalha até os outros, se eu adorando depois, né? Ele atrapalha... É, e também, cara, com certe, né? Com certe, né? Dá o jeito. Dá o seu jeito. Aí te dava liberdade pra você mexer no texto ainda assim, você não dava resultados. Aí você ficava naquele grupinho lá do pessoal que aparecia uma semana. Uma vez por semana porque você não dava resultado. Uma vez por mês. É, é. E teve personagem que cresceu depois. E foi até além, né? A Tati, a Heloísa PRC, o personagem começou pequenininho, cara. E foi crescendo, 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 crescendo. Ó, o que que virou a Tati? Foi legal, a gente não é? Era extraordinário. E ela escrevia, ó. Olha só. E ela escrevia. A gente não sabe, a gente vê lá, a gente tem que saber com pessoas. Nossa, ela é extraordinária. Pô, o mundo que eu adorava era Cacilda, cara. Chava demais. Ah. Poxa, era de equipe mais, cara. Muito mais. Claudio Mendes, né? É. Nada mais, nada menos. Claudio Mendes. Nada mais. Falando de escolha do professor Raimundo, você falou que o Chico Anísio que falou pra você usar o Bismarck, né? O personagem veio dele ou partiu de você mesmo? Não, o personagem tava pronto. Chegou pronto já. Eu criei o personagem no Exército em 81. Nossa. Já foi um canto. Fazia. Quando eu fui pro palco em 84, o personagem tava pronto. Pronto, pronto. Você chegou a brincar a fazer alguns outros personagens? Um monte. Fizemos. Eu e a minha diretora, a Lúcia. Piada de gay, eu já contava, mas não era, não vestia, não tinha figurino, não tinha nada. Aí a Lúcia e o Guto, nós fizemos, Lúcia Martins, e eu comecei mesmo com o Robson Terra. Primeira oportunidade, eles tinham café, café, concerto, né? Café, concerto. Aí o Robson e o Guto eram os dois donos do café concerto. E aí o Guto atuava também e o Robson também. E a Lúcia fazia a sonografia. A sonografia e a iluminação. E aí eu conheci o Guto, que eu já tinha participado do grupo de divulgação. Sim. numa peça do Dr. Getúlio, Sua Vida e Sua Glória, mas eu fui lá só pra tocar tambor, porque não deu tempo. Eu cheguei nove dias antes, Zé Luiz Ribeiro, pessoa extraordinária. E eu cheguei nove dias antes de estrear. Então, mas nem tinha show nem nada. Só que eu imitava um tratamento de gente e tal. Aí mostrei pro Guto e tal. Quando eles, os dois saíram do divulgação, no ano seguinte, aí começaram com o Café Concerto. Aí o Guto falou assim, encontrei com o banco, com o Guto no banco. Aí o Guto falou assim, rapaz, e aquelas imitações que você faz? Pô, eu continuo fazendo, não é? Eu falei, você não quer ir lá fazer, não? Pô, eu quero, eu te dou um percentual da portaria, mas tá feito. Se fosse um por cento, oitenta também, tá bom também. Só pra chegar assim, vou lá, vou lá. O artista quer fazer. É, aí eu fui e fiz, rapaz. Eu falei, rapaz, eu sei contar as piadas também. Aí contei as piadas e o Robson viu, gostou, o Robson que botou o figurino e a Lúcia era a que fazia a sonoplastia, a sonorização. E depois, aí eu fiz algumas vezes e tal, acabava o espetáculo, eles deixavam a luz acesa pra eu continuar mostrando pros meus colegas, meus amigos, pra eu falar pra eles lá me ver. E, e eu então, Acabou a temporada deles, eu fiquei algumas semanas com eles, acabou, aí o Guto e a Lúcia faz aqui, você tem, sabe, essas piadas, tudo bom, organizar esse negócio, vamos montar um espetáculo pra nós? Eu entro com direção e produção, você entra com show? Vou lá, vamos trabalhar então, mãe. Uma boa, né? A partir daí, a Lúcia foi diretora minha há 30 anos. Caramba, só o Geraldo. Ela parou porque ela não aguentava, o Mar já tá aguentando ainda, o Mar já tá aguentando ainda. É homem, é mais tolerante, é aquilo que ozung para manufacturedar. É isso que você ganha. Sim, É isso que você ganha. E é isso que você ganha o ICIA